Fala galera da Riff Calvete, beleza? Hoje um videozinho aí pra comemorar Nós temos duas comemorações pra fazer aí Que são os 800 inscritos do canal Fazendo com que o canal aí cresça cada vez mais Ele tomou uma proporção que eu não esperava No começo eram apenas alguns videos aí pra amigos em comum E depois que eu fiz o video do meu ATS No canal do Vinicius Mantovani Ele entrou em contato comigo e me deu a ideia Por que eu não montaria um canal pra mim Então eu resolvi seguir o incentivo que ele me deu naquele momento E acabei montando o canalzinho E vem dando certo aí graças a Deus E o segundo video galera E a segunda comemoração aliás É que o meu aquário aí está completando agora em 2016 Em setembro de 2016 Cinco anos Então eu tenho bastante informação Bastante conhecimento aí pra compartilhar Pra quem tá começando agora no hobby Então fiquem com o video aí do meu aquário Eu fiz um videozinho bem bacana pra vocês Dê um joinha Espero que vocês gostem E aí 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 Tchau, tchau 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 Tchau